Mix Lab Productions Quero pedir licença e passar minha mensagem Pra uma menina linda vou deixar minha homenagem Querida e respeitada em qualquer lugar Ela sabia sair, ela sabia chegar a Gabriela Um sorriso encantador, a beleza indiscutível E o perfume de uma flor, como pode acontecer? Quem podia prever? Eu não tô acreditando Que saudade de você, uma doença rara Você desenvolveu, quem diria ser assim? Você ir morar com Deus, a vida pega peças O mundo nos engana, a falta que tu faz Para a dona Fabiana, é demais Não tem como calcular um sentimento lindo Que no peito me brotar Nove meses na barriga, dezesseis no coração Seu amor maior na vida exaltado no refrão Oh meu Deus! Responde pro Rafael, tu queria uma estrela Para iluminar o céu, quem sou eu? Pra discutir com o Criador Mas o sentimento fica porque eu não sou ator A lágrima escorre, não tem como segurar Mas aí papai do céu, tu vai fazer ela voltar só um dia É isso que eu te peço, pra ter esse momento Faça tudo, eu confesso Busca um recado, cê é um cara de sorte Um sentimento vive, ele não cava com a morte Não cava com a morte Mantenha a esperança O bem mais precioso dessa vida é a lembrança Isso ninguém te tira Amigo vai por mim Um sentimento verdadeiro nunca aqui vai ter um fim Gabriela vai em paz Pode sem olhar pra trás Nem precisa duvidar de quanta falta você faz Smk do céu Consegue Graça pra nata Labhã Desligência Bittin Boa Ta Bittin Boa Boa